O Conheça a Serra dessa semana vai para Manguinhos, última região praiana que o TN visita nessa primeira temporada. O Balneário Bucólico fica a quase 20 quilômetros da capital Vitória. Lá também é conhecido por ser uma famosa vila gastronômica. E uma das opções é o Enseada de Manguinhos. Com mais de 20 anos de funcionamento, ele é ponto de referência de quem deseja comer uma tradicional moqueca capixaba ou outras delícias do mar. Ah, e olha as panelas de barro ali. Outra tradição que não pode faltar na hora de servir a famosa moqueca capixaba. Outro ponto muito visitado também é o restaurante Pierrot. Tem, como opção no cardápio, uma deliciosa picanha completinha, feijão tropeiro, arroz, batata frita e uma salada. E calma, que ainda não acabou. Podemos destacar também a paisagem local. Atração certa para os turistas. As belezas das praias é outro cartão postal da região. Ah, e o esporte também é praticado. Dá uma olhada lá. O kitesurf sendo praticado. E na entrada de Manguinhos está a famosa Lagoa Maringá. Portadora de grande beleza, a mesma sofre com poluição há muitos anos. Então, vem com a gente, que semana que vem tem outra região do Conhece a Serra. Legenda por Sônia Ruberti